Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa, viu? Olha, gente, a Ritalina é um medicamento que faz parte da família das anfetaminas e é indicado para crianças que sofrem de transtornos como, por exemplo, o TDAH, o transtorno no déficit de atenção com hiperatividade. O Brasil já é o segundo maior consumidor dessa droga no mundo. No programa de hoje, nós vamos tentar entender o que são esses transtornos, como eles podem ser identificados e em que casos são diagnosticados como um problema patológico. E mais, vamos saber em que momento um medicamento tão forte como esse, afinal nós estamos falando de um tarja preta, deve ser indicado para uma criança. Para isso, eu converso com a doutora Maria Aparecida Moisés, professora de pediatria da Unicamp. Tudo bem, Maria Aparecida? Seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui. Bom, vamos começar. Eu não sou uma conhecedora do assunto. Vamos começar explicando, então, mais popularmente para quem está em casa. O que está acontecendo? Esse remedinho é um remédio, um tarja preta, que é dado, ele é receitado por, sei lá, psiquiatras? Por médicos. Por médicos. Por uma criança... Uma parte psiquiata, neurologista. Uma criança que não tem concentração, que vai à escola e não consegue se concentrar na aula, que é hiperativa, que não para, que não fica quietinha ali, né? Da forma como deveria nesse quesito estudar. Que não age como se espera que a maior parte haja. Porque criança já é aceleradinha de natureza, né? Se ela ficar muito paradinha, a gente fica preocupada, né? É verdade. Agora, tem criança que realmente tem um grau de agitação maior, né? Tem, assim como tem os adultos também. Tem aqueles que sonham mais, fantasiam mais, os que questionam mais. E o que está acontecendo é que hoje a gente está vivendo o que eu tenho chamado de era dos transtornos, né? Em que questões de comportamento e de desenvolvimento, que a maior parte das vezes está dentro de um espectro de normalidade do ser humano, porque ele é muito amplo, uma boa parte está sendo catalogado como doença, como uma doença neurológica ou psiquiátrica ou neuropsiquiátrica. Mas, de novo modo, sempre com uma doença em que a pessoa tem um problema, ela é o problema. Ao invés da gente estar discutindo... Qual é o problema, né? Qual é o problema e essa pessoa que tem esse comportamento diferente, geralmente ela sofre. E ela está expressando um conflito, né? Sim. Geralmente ela está até pedindo socorro, né? É o modo dela pedir socorro e manifestar os conflitos. E eu acho que a gente tem que tentar entender o que está acontecendo com ela, o que ela está sofrendo e por quê. Não simplesmente entrar com remédio... E ao invés disso, você anestesia o conflito, silencia a criança e diz que ela tem um problema. Como que criança fica quando toma o remédio? Ela fica quietinha. Quietinha. Concentrada. Mas é para isso que deram. Agora, o ficar quietinha não é efeito terapêutico da ritalina. É sinal de toxicidade. Isso está em qualquer livro de farmacologia. Não é efeito terapêutico. Ela tem muita contraindicação, então. Ela tem muitas reações adversas. Muitas. Em todos os órgãos do organismo. O sistema nervoso central, que são os mais conhecidos. Conhecidos, ou mais divulgados, né? Varia desde psicose, alucinação, agitação, sonolência, insônia, alteração da situação de alerta, de cognição. Além disso, ela atua em... Tem reações em sistema cardiovascular com... Você imagine crianças e adolescentes saudáveis que têm problema de comportamento. E que 10% têm arritmia, hipertensão, parada cardíaca. Parada cardíaca é menos, né? 10%, mas tem. Sim. Tem morte súbita inexplicada em torno de 7 a 10 vezes maior do que quem não toma essas drogas. Ai, credo. Então, é terrível. E por que os pais dão, então, a droga? Porque... Eles têm conhecimento do quanto é ruim? Não, não tem. Não tem. Eles realmente sofrem também, porque não é fácil você ver o seu filho sistematicamente estigmatizado, sofrendo gozações dos colegas, de professores, de outros, e que provocam uma alteração de dinâmica familiar mesmo, né? Então, eles sofrem. E eles se sentem acolhidos e acabam sendo capturados por esse diagnóstico pelo remédio. E acreditando que realmente a criança está sendo tratada. Eu acho que não está sendo tratada. A gente está anestesiando o problema. Agora, acho que uma questão importante é que eu disse, tem gente que realmente tem um problema, mas que também está entrando de roldão neste bloco de transtornos e a gente não está investigando o que é, de fato, esse problema. E dados de, hoje, de pesquisas, tem no Brasil, saiu recentemente uma na Alemanha, em que pesquisadores que não questionam o diagnóstico, veja, é até mais sério, porque são pesquisadores que não questionam esse diagnóstico e nem os critérios do diagnóstico, como ele é feito. E o que eles encontram é que, daquelas crianças e adolescentes que são diagnosticadas e tratadas, em torno de 75% ou 80% não preenchem esses critérios que são questionados. Olha, a repórter Fabiana Teixeira, nossa colega aqui da TV Record, fez uma reportagem que mostra que as crianças vítimas desse transtorno sofrem e que alguns famosos já passaram por isso e mesmo desacreditados fizeram história. Vamos ver. Eles têm fama de estabanados, avoados, bagunceiros, sem educação e até de brigões. Também mostram dificuldades de aprendizado na escola e no relacionamento com os colegas e professores. O que poucos desconfiam é que o comportamento enriqueto dessas crianças, pimentinhas, esconde um problema. O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, também conhecido como DDA, distúrbio do déficit de atenção. O TDAH custa com três principais classes de sintoma, que é a desatenção, a inquietação e a impulsividade. 6% das crianças em idade escolar sofrem de déficit de atenção, mas os sintomas muitas vezes passam desapercebidos pelos pais e é em sala de aula que eles se tornam mais evidentes quando é preciso prestar atenção, permanecer por um longo tempo no mesmo lugar. Por isso, o olhar atento do professor a cada aluno é fundamental na hora do diagnóstico. Além de cuidar da educação, a escola tem um papel mais importante do que ensinar as disciplinas. Precisa praticar a inclusão. Júlia conta que já passou por escolas onde era preterida pelos colegas de classe. Eles iam formar grupos e tinha... não, tinha até pessoas que iriam ir comigo, só que tinha pessoas que não te excluíam. A autoestima costuma ser o primeiro sentimento abalado. Monalisa sentiu na pele a dor de ter a filha rejeitada pela escola. Precisei já por duas vezes mudá-la de escola, né? A coordenadora pedagógica chegou a dizer pra mim que a minha filha não tinha condições de continuar naquela escola, não tinha pique pra continuar a estudar naquela escola. O TDAH não é limitador para vencer obstáculos. O nadador Michael Phelps, que o diga, vencedor de oito medalhas de ouro nas Olimpíadas de Pequim, ele também afirmou ter sofrido do déficit de atenção na infância. Teria ouvido de uma professora que nunca seria bem sucedido na vida. É, nós vamos fazer um intervalo, na volta eu vou te perguntar, quero saber um pouco mais disso, se é normal a criança às vezes ficar um pouco avoadinha, porque a gente, até a gente fica, esses cursos longos, às vezes... Não, só é normal como é necessário. Não é? É. E como, né, no caso que a gente viu aí do esportista também, que se deu bem, se essa, se ser hiperativo em algum momento também é positivo. Se toda criança às vezes é meio avoadinha e em contraponto, se ser muito hiperativo em algum momento é positivo. Então, veja, ter momentos de devaneio, de devagar, o famoso pensamento divergente é essencial para a criatividade. Isso tem pesquisas, isso nem é muito discutido, o fato de que se você não tem esse pensamento divergente, você não tem criatividade, o que é algo fundamental na vida de hoje. Sim. Esse pensamento divergente vem sendo apresentado como um dos sinais de doença. porque a dificuldade é a seguinte, veja, qual é o limite para você falar que um comportamento é uma doença da pessoa ou é um produto da sociedade em que essa pessoa vive? Eu acho que um dado que é muito alarmante é quando se fala que é 6%, 10%, já foi 32%, vem, muda, de acordo com a época, a porcentagem que se diz que existem esses transtornos. Mas falar em porcentagem para uma doença neurológica, neuropsiquiátrica inata à pessoa é algo assustador, porque em saúde a gente não usa porcentagem para esse tipo de doença. Nós usamos porcentagem para falar de doenças socialmente determinadas, verminose, fome, anemia, desnutrição, certo? Quando você fala de uma doença biológica da pessoa, a porcentagem é muito grosseira, não dá conta. É verdade. É da ordem de 1 para 100 mil, 1 por milhão. Então, veja, vamos pegar assim, duas doenças que são bastante controvertidas em termos de qual é a teoria, quais são as causas, como é que identifica, como esquizofrenia e autismo. Sim. Não se admite mais de 0,5% no mundo todo, não se questiona isso. Agora o autismo está sendo mais diagnosticado, porque com algumas mudanças da academia americana de psiquiatria os critérios ficaram mais fluidos e agora todos têm o risco de autismo, o espectro de autismo. Então, tem muito mais. Mas é isso que a gente está vivendo, esses critérios vão ficando fluidos e falar em 6% de uma doença neuropsiquiátrica é assustador, porque é caso único. Esses transtornos, eles têm essa dimensão de quantidade que alerta, olha, o problema não é da pessoa. O problema, e quando eu falo que o problema é da sociedade, eu não estou falando é a família, é o pai, a mãe, é isso. Não é isso. É o modo de vida que a gente está impondo a todos nós, é a sociedade que a gente está construindo, que é, nos quer cada vez mais competitivos, produtivistas, uma sociedade em que você discute se receber um telefonema celular ou um torpedo fora do seu horário de trabalho caracteriza hora extra. A gente está discutindo isso porque isso acontece, certo? Uma sociedade em que crianças de 6 anos passam por um vestibulinho para entrar na escola. O que é que estamos ensinando para essas crianças? Que valores a gente está destruindo para torná-las competitivas, produtivistas? Bom, e aí elas se tornam agitadas, ansiosas e a gente diz que elas são doentes. E aí entra com remédio e está já preta para quitar a criança. Porque ela fica quietinha. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que inverter. Veja, uma das perguntas que faz, um dos critérios para fazer o diagnóstico de TDAH em adultos é se ele tem dificuldade para relaxar quando tem tempo livre. Bom, mas, veja, estamos discutindo todos que tipo de vida estamos levando que a gente não consegue mais relaxar. Aí, ao invés de você discutir isto e vamos mudar a vida que levamos, vamos mudar essa sociedade, melhorar, nós nos tornamos doentes e precisamos de um remédio. É uma inversão. E com isso, o que está acontecendo? Os comportamentos de questionamento, de sonhos, de devagar, de não aceitar as regras, de mudar, certo? De ter um padrão de comportamento que não é aquele que é determinado por uma maioria e que, ao longo da nossa história, da história da humanidade, o que foi mudando a sociedade, foi mudando a nossa história e nos fizeram chegar até hoje, isso é o que está sendo anestesiado e silenciado. Então, será que a gente não está abortando a possibilidade de um futuro diferente? Que futuro a gente está construindo para os jovens, para as crianças? E eu queria enfatizar que eu não estou dizendo que não tem criança com problema e que as famílias não sofrem, não é isso. É que eu acho que está sendo abordado de um modo inadequado, colocando o problema nelas. O problema é nosso, de todos nós. Maria Aparecida, quando que esses remédios são indicados, então, essas drogas, a droga da obediência? Amanda, eu, essas drogas, não dou. Nunca, então? Nunca. Você é totalmente contra? Só porque eu digo que a minha lógica como médica, a minha ética como médica, eu não daria, não dou para uma criança ou um adolescente, uma droga que eu não daria para um filho meu, um sobrinho, uma pessoa querida. E como eu não daria para eles, eu não dou para nenhuma criança. E é muito importante porque, às vezes, você que está em casa, é pai, mãe, avó, amiga, sei lá, tem um caso desse na família, às vezes o próprio professor, né? Ou, enfim, os médicos te encaram, olha, toma que vai ser bom, tal, tal, tal. E o pai e mãe, por falta de informação, né? Eles são capturados pelo sofrimento. Claro. Tentando ajudar. E acreditando que tem um diagnóstico e um tratamento. Porque eu acho assim... Porque essa droga foca a atenção? Foca. Mais ou menos 40, 50% das pessoas que usam foca a atenção, que é fecha, presta atenção nisso. E aí você consegue que a pessoa fique fazendo aquela tarefa chata e repetitiva. Então, a gente estava até comentando isso no intervalo. Mas o problema é o seguinte, ela foca a atenção porque ela tem o mesmo mecanismo de ação que a anfetamina e a cocaína. Entendi. E o que eu quero discutir é por que e a que custo eu preciso focar a atenção de uma pessoa. Quer dizer, é isso que a gente quer para essa pessoa? Que ela fique... É, a gente está querendo dizer para você que está em casa, eu estava comentando com ela no intervalo, que é normal a gente... Sei lá, você está numa aula, tira a criança da sala para a gente falar isso. Mas é chato mesmo ir na escola, todo dia. Tem matéria que você gosta, tem matéria que você não gosta. Tem um momento a gente tem que fazer faculdade, tem que educar as crianças, tudo bem. Mas tem um momento na aula que bate aquela cancerinha, bate aquele sono, que a aula dispersa. Você dispersa, daqui a pouco você volta. Mas você dispersa. Em curso é assim, em aula é assim, num assunto chato é assim, quando uma pessoa está falando uma coisa chata é assim. Então, isso é normal. Tem crianças que têm esse comportamento mais frequentemente. Agora, veja, essa doença é muito estranha na lógica da medicina, porque é uma doença neurológica ou psiquiátrica que não precisa se manifestar em todos os contextos e todas as situações da vida. Basta que ela se manifeste em duas situações. Então, veja, a lógica da vida e a lógica da medicina é, se eu não presto atenção na aula, mas jogo videogame, um anula o outro. Eu sou capaz de prestar atenção. Sim. Do mesmo modo que se eu obedeço a minha mãe, o meu pai não obedece a minha mãe, o problema não é meu. Tá certo? Certo. Mas aqui não anula. Porque se ele não presta atenção na aula, mesmo que ele nade, jogue videogame, faça outras coisas, adore música, ele tem o déficit de atenção. Certo? E aí ele encaixa no critério. Uma criança ser hiperativo é bom em alguma coisa? É bom? Por exemplo, a gente viu no VT um esportista. A questão é assim, o que é ser hiperativo? Geralmente o que é chamar de hiperativo é aquele que incomoda quem chama o outro de hiperativo, né? Porque qual é o padrão normal de atividade? É muito difícil. Quando você fala de comportamento, o comportamento, o nosso comportamento, ele não é puramente biológico. Ele é muito mais um comportamento produzido histórico e culturalmente do que biológico. Nós nos constituímos sujeitos como seres culturais. E eu reajo, eu aprendo a agir, aprendo de acordo com o meu tempo histórico, social e geográfico, a minha inserção no mundo. Então, quer dizer, o que é hiperativo hoje, quer dizer, pega a obesidade, né? Eu brinco que a questão de quem é gordo ou não é só uma questão de ter nascido em época errada, né? Porque 200 anos atrás a gente seria musa. Certo? Hoje está gordo. Então, mudam os critérios. Tudo bem, né? Agora, para comportamento é muito mais. E é muito fluido, muito impreciso e que depende de padrões que são definidos pela academia americana de psiquiatria que todo mundo engole. Veja, nós estamos vivendo hoje, só para dar a dimensão desse problema, está para sair a quinta versão do DSM, que é o Manual para o Diagnóstico de Doença Mental, da Academia Americana de Psiquiatria, que define, praticamente dobra o número de doenças, vai para mais de quinhentas e define que se você perder uma pessoa muito querida, se você sofrer 14 dias, até 14 dias é normal. O décimo quinto dia não é mais luto, é depressão e tem que tratar. Nunca perderam ninguém. É. É, certo? Complicado. Agora, também tem pesquisas publicadas em revistas de altíssimo impacto e credibilidade na medicina, mostrando que os membros do comitê que estão elaborando o DSM-5, tem mais de 80% deles, uma vinculação não muito ética com a indústria farmacêutica. É muita coisa, né, Maria? É muita coisa. É muita coisa. Mas, olha, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, que a gente ficaria o dia todo falando, porque é um assunto... Sim, voltamos. Vamos, vamos sim, vamos sim. Acho que você está precisando, assim, vamos olhar e ouvir as nossas crianças. Vamos olhar mais para o problema, né? Não entrar com remédio. Olhar para a criança no contexto da vida dela, o que ela está sofrendo e não ela como doente. Está certíssima. Querida, eu quero te agradecer, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Por ter o seu tempo disponibilizado aqui para a gente. Seja sempre bem-vinda, viu? Vamos combinar outras vezes, sim, que o assunto é muito importante. Tenho certeza que você que está em casa gostou muito também. Minha mensagem de hoje para você é a seguinte. Esteja você passando a fase que tiver. Saiba que dias ruins são necessários para os dias bons valerem a pena. Obrigada pela companhia mais uma vez. Recuar News, jornalismo 24 horas de plantão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho